Ola meu povo, bem vindo a mais um episódio de Breath of Fire 4 No último episódio finalmente encontramos a Elina, irmã da Nina Só que a gente pra chegar até ela vai precisar da Dragon Slayer Que tá com aquele orelhudo do Yuna Só que falaram que ele tá a meio caminho da capital Então a gente provavelmente deve achar ele um desses pontos que tem interrogação no meio do caminho Então vamos achar ele, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PAUM! TORM! 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 Não pode abrir o portão para servir Desculpe, mas estou procurando por Lorde Yuna Capitão, Lorde Yuna, ministro da... sei lá o que... da malturgia está aqui Muito bem, agora abro o portão Hehehe Você? Bem, sendo aqueles ocidentais novamente Sou sujo Você é aquele que sequestrou Elina, não é? Elina? Você veio então Nós queremos a minha irmã, queremos a Elina de volta Lorde Yuna, nós precisamos da Dragon Slayer para entrar naquele prédio Bem, e você é, vamos dizer, Capitã Ursula, não é? Entendo, você saiu para procurar o dragão E não somente achou ele, mas seu caminho se juntou com o dele Acalme-se, eu sou um estudioso e um pacifista Eu não tenho intenção em lutar com vocês Se isso é verdade, nos dê a Dragon Slayer Bem, vamos ver, onde eu coloquei aquele... O idiota achou que ia usar Sem violência, lembra? Eu sou um homem das artes Temos a Dragon Slayer Temos a Dragon Slayer Temos que voltar para Stana assim que Mais rápido que pudermos Nós temos que tirar Elina de lá Aí temos a Dragon Slayer O meu caminho se uniu ao dele? Vamos lá, você veio conosco Boa noite! 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 Não, eu não entrei aiii Tá morto aqui E o lugar tá tomado agora O sentimento do mal está mais forte aqui Ó, como é que tá o ar do lugar E até os monstrinhos estão mais feios E até os monstrinhos estão mais feios Tchau 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 Tô ligado! Ficou meio escuro no pn, ficou mais difícil de ver E esse microfone aqui... pelo amor de deus, paro com isso O microfone aqui, pelo amor de deus, paro com isso Esse microfone aqui, pelo amor de deus, paro com isso Ae, o microfone pé no saco, cara Ae, o microfone pé no saco, cara Ae, o microfone pé no saco, cara Acho que eu tenho que equipar o Dragon Slayer Dragon Slayer é uma bosta Mas ela serve pra matar dragões É 70 o ataque Que bosta A nossa tem 88 É, eu não consigo de espalda muito forte Então É, eu não consigo de espalda muito 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 Toma! É, eu não consigo de espalda muito É, eu não consigo de espalda muito É, eu não consigo de espalda muito Ah, não morreu agora... Ah, não morreu agora... Chegamos no laboratório... Todo cheio de sangue... Bem, eu tenho esperado vocês... Você... O que você fez com a Elina? Como eu disse você antes... A Elina não está mais aqui... Entretanto, o que ela deixou para trás aqui... Nesse quarto... Onde está o General Rum? Ah, Capitão Ursula... Eu sei que você perdeu ele... O General saiu para a capital... O quê? Por quê? Eu sei que o General e os outros como ele... Não puderiam apreciar o que eu estou tentando fazer... Eu não importo sobre o General ou o que ele pensa... O que você quer dizer com a Elina não estar aqui... Bem, bem... Eu tenho... Não tenho intenção de lutar com vocês... Porque você não vai ver por si mesmo... Espere... Eu vou dar uma olhada aqui... Uma olhada aqui... Olha só ali... Vestido de Diana... Vestido de Diana... Cray... Você veio... Apenas como eu... Rezei que iria... Elina... Você não sabe o quão feliz eu estou te ver... Vem Elina... Nós podemos ir para casa juntos agora... Obrigado por vir por mim... Cray... Mas... Eu sei que eu não posso ir... Deixar aqui... Sair daqui... Por que não? A capital está sendo atacada... O Império está distraído... Poderíamos sair daqui... Sem que ninguém visse... Esta é certa... Vamos lá Elina... Nós protegeremos você... Eu juro... O mundo está mudando... Eu posso sentir... E você... Cray... E Nina... E o resto... Vocês todos foram pegos no caminho... Que está causando essa mudança... Vocês são parte disso... Elina... Você deve continuar sua jornada... Vocês são necessários... em certo lugar... Em certo lugar... Em um certo tempo... Você deve estar lá... Elina... 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 Você poderia nos deixar sozinhos por um tempo? Elina... 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 Você se importaria de deixar Dragon Slayer aqui? Obrigado Pô, agora é triste o negócio Espera um minuto Como ele ainda sabia seu nome, riu? Deise está me dizendo uma coisa Ela tem o mesmo tipo de aura que os dragões Ela disse Elina? Cray Eu já lhe disse que como você é parte de uma mudança maior que está vindo Como você foi pego em um forte fluxo carregando você Um desses fluxos que está movendo o mundo é o riu Mas há um outro Um outro imortal Quando esses dois fluxos se encontrarem Então vocês aprenderão o verdadeiro significado da sua jornada O que você quer dizer, Elina? Como você sabe essas coisas? E por que você não pode sair daqui? Cray, é porque Porque eu sou Porque ela é um dos imortais Eu transformei ela em um imortal Transformou? O que você está falando? Permita-me explicar Primeiro Eu considerei usar a princesa Elina Como um sacrifício para o carroneide Um sacrifício? Sim, como eu estou certo que você sabe A maior Quanto mais forte a conexão do sacrifício tem com a área atingida Mais potente o Rex se torna Dando ela a popularidade entre as pessoas de Levante Elina era a melhor escolha para usar como sacrifício Entretanto, nós sempre tivemos problemas quando preparar um sacrifício O Rex é formado de pensamentos negativos Emoções do sacrifício Em ordem de produzir esse sentimento Nós devemos Propriamente condicionar o sacrifício Nós torturamos o sacrifício Nos meios mais dolorosos possíveis Entretanto Muito frequentemente O sacrifício morre como resultado dessa condição Assim eu tive uma ideia E se demos o sacrifício O corpo de que poderia aguentar qualquer tipo de sofrimento Não importa o quanto grande fosse Então demos a ela um novo corpo Um corpo imortal Não Então aquela coisa toda que a gente cortou lá embaixo e subiu Era todo o corpo da Elina Então A Elina Vai se casar Vai se casar Com o príncipe de Lúdia Mas é claro Se Cray tivesse parado eles agora Cray Cray tá lá um bom tempo O que poderia estar falando Por tanto tempo Não 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 Bem O que você acha? Eu tomei parte Eu tomei parte de várias criaturas E juntei elas usando rituais antigos e feitiços Infelizmente o corpo dela se torna mais poderoso do que eu pensei E crescendo uma taxa fenomenal E crescendo uma taxa fenomenal Você lembra dos órgãos que você passou pra chegar até aqui? Aqueles são dela O corpo dela se tornou parte dessa estrutura Ela pode aguentar qualquer tipo de dor e não morrer Ela é o ultimo sacrifício Ela é o imortal agora Em outras palavras Eu criei um deus Seu maníaco monstro Eu matarei você com minhas mãos Você me mataria? Eu? Eu posso criar deuses? Você não pode me matar Fica no caminho dele Eu tenho um destino Usarei meu conhecimento Para mudar o mundo? Cray? Cray? É muito tarde pra mim Elina Eu... Eu sinto muito Se eu tivesse chegado aqui mais cedo Cray? Eu pedi pra Hill deixar o Drangoslay por uma razão Eu não quero viver assim para sempre Cray? Por favor Cray não me deixe sofrer mais Eu, eu não posso fazer isso Elina, eu amo você Elina Eu sei, isso é porque eu estou pedindo pra você Cray Você é o único que eu posso pedir pra fazer isso Eu estou feliz de saber que seu rosto é o último que eu verei Quando ele voltou, ele não disse nada para nós Ainda eu sabia que eu nunca veria minha irmã novamente Então começamos a última parte de nossa jornada Como sempre Sobre a sombra dos imortais Capítulo 4 O que se passa Mas é isso aí meu povo Vamos encerrando por aqui esse episódio de Breath of Fire 4 Recuperamos a Dragon Slayer E descobrimos que a Elina foi transformada em um imortal pelo Maldito do Yuna E o Cray teve que Acabar com a vida dela Porque ela não queria viver daquele jeito Então estamos no início do capítulo 4 Que é o capítulo final do game E agora daqui E aí a gente vai partir para a capital Mas isso aí apenas no próximo episódio Então é isso aí meu povo Até lá Tudo bom Até a próxima E fui! Tchau Tchau